Você está com Mago Melly. Olá! Saudações! Eu sou o Mago Melly. Seja bem-vindo ao meu canal, um canal esotérico e de autoconhecimento. Quero testar seu conhecimento. Gosta de charadas? Então me responda. O que é o que é? Ouça, ouça. O que é o que é? O que o zero disse para o oito? Pense um pouco. Já já te dou a resposta. O que é o que é? Pensou? Já sabe a resposta? Então vamos ver se você acertou. A resposta é... A resposta é... Que sinto maneiro! Muito bem! Espero que tenha gostado. Se sim, deixe seu like, aquele joinha. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se aqui no canal Jornal Excélsior para que você possa ser avisado em novos vídeos. Muito obrigado! Te desejo uma boa sorte e um grande abraço. Até a próxima! Você é muito importante para nós. Inscreva-se no nosso canal Jornal Excélsior para ser avisado de novas charadas. E não esqueça de deixar seu joinha.